Tupolo Branco, médico proctologista. Vamos tentar tirar uma dúvida sobre é cistipironidal ou é fístula perenal? O que é que eu tenho? Olha só. A dúvida foi enviada pela Lailani. Lailani comentou. Ela viu um vídeo meu e aí comentou. Qual é a diferença entre a fístula e o cistipironidal? Curioso para uma pessoa que tem algo parecido, mas não sabe identificar qual é a verdadeira. Então olhando assim, cheio de pelo. Não está cheio de pelo? Aqui está o ânus. Está certo? Em azul seria a fístula perenal que começa numa glândula não. Amarelo o orifício cistipironidal que cresce para cima. As duas têm pelos. Observa que o pelo do trajeto do cistipironidal, observa aqui, vem de dentro do cisto. O que não acontece no trajeto da fístula. Você não vê pelo. Porque a fístula é um túnel. Cresce ali e não tem origem pelo. Já o cisto espironidal, olha os pelos. Se origina no trajeto. Já na fístula isso não acontece. Isso é uma diferença. Muito bem. Muito bem. 4 a 5 centímetros. Vamos continuar estudando. A gente chega a essa diferença. Cisto espironidal ou fístula perenal? Olha o abscesso. Olha o abscesso da fístula bem perenal. Olha o ânus sendo rechaçado pelo abscesso. Bem dentro do ânus. Mas pode ser um furuculo também, mas está perenal. Olha o cisto pilonidal. O abscesso pilonidal é sacrocoxígeno. Olha o pelo saindo do cisto pilonidal. Sacrocoxígeno. Olha a fístula. Olha o orifício externo. Sem trajeto de pera, por dentro do tecido e saindo secreção. Secreção purulenta. Tá certo? Então praticamente aqui eu já sei a diferença. Eu tenho 34 anos de experiência. Eu tive um caso, que eu confesso pra vocês que eu apanhei. Era uma fístula interglúteo, o orifício da fístula, na nádega, estava entre os gostos. Era muito alta. E eu juro que eu confesso que eu pensei que foi um cisto pilonidal. Só quando eu fiquei em dúvida, porque o trajeto não era muito alta, mas eu poupava o trajeto. Aí pedi uma ressonância magnética. Jogava contraste e saia no reto. Era um cisto pilonidal mesmo, só que fístulizou pro reto. E cresceu pra baixo, cerrado e fístulizou no reto. O azul de meio-tigrano jogava depois e saia. Eu tenho essas fontes, eu vou mostrar pra vocês. Saia no reto, que é muito antigo isso. Entendeu? O único caso da minha vida, hoje tem a ressonância magnética, com contraste. A ressonância magnética já quebra. Era o GPS dos trajetos do sacrooxígeno e do cisto pilonidal. Praticamente, né? Mas eu só de tocar assim, eu já toco um trajeto como corda de violão nas cistras. Olha aqui, a glândula, esse aqui não tem esse olhar, não tem como eu me enganar. Mas se eu estiver na dúvida, eu toco aqui, sob a pele, é um trajeto. Como corda de violão, corda do meu cavaquinho, né? Do endurecido, esse que toca o trajeto. Que é o melhor momento de operar fístula perenal, eu falo. O dela tá sequinha, tá? Aqui, no cisto, ó, tem pelo. Aí eu tiro, esse é o caso que eu tô operando. Eu tiro pelo de dentro do cisto. Na dúvida, então, pra ressonância magnética. Cisto pilonidal é a indicação do trajeto. Olha só, pelos. Olha os pelos no cisto pilonidal. Tem muita dúvida, né? Eu identifico o cisto pilonidal. Resonância magnética pra alguns casos. Como eu tenho muita experiência, assim, eu não peço muita ressonância magnética mais, né? Cisto pilonidal é a cirurgia fechada com laser. Eu só tirei. A cirurgia que eu faço sempre é fechada pra cisto pilonidal. Final da cirurgia. E na fístula perenal, eu idealizei um guia que eu identifico o trajeto da cisto pilonidal. Cisto pilonidal, sempre com anestesia local, retiro o trajeto com laser fixo no meu guia. Esse guia impede praticamente a incontinência anal. E baixou o tempo dessa cirurgia de uma hora, uma hora e meia, pra vinte a trinta minutos. Esse guia que eu idealizei, tá bom? Entra no meu canal de vídeos, proctologista Dr. Paulo Branco. Olha aqui. Esse é o telefone da nossa clínica. Tá vendo? Entra em contato com a Mônica, 98666-3281. Passa um zap pra Mônica, 98666-3281. Um abraço. Ah, entra lá no meu canal de vídeos, bacana, muitos vídeos pra você. Olha, pega o seguinte da atualização pra receber os novos vídeos. Uma produção de 10 a 15, às vezes 20. Hoje, nessa gravação, já vai pra 14 vídeos, né? 14 vídeos hoje pra vocês, hein? 14 vídeos. Proctologista Dr. Paulo Branco. Vai pro meu site, topaulobranco.com.br, mais de 350 artigos escritos, com mais de 500 fotos editadas. Cadê foto? Cisproenidal, fístula perianal, causa, diagnóstica, cirurgia, topaulobranco.com.br. Redes sociais, Facebook, Instagram, lá no Instagram, arroba proctologista. Lá no Facebook, arroba proctologista. Instagram e GTV. Um abraço. Tchau. Tchau. Tá.